Bem-vindos ao canal EMAI Produções Venha ao mundo de vilões De vilões Eu sou um trenta, muito malvado Tô uma linha de mergulhar Bondade não há, podre a teu osso Seu pesadelo, vou me tornar A travessura está no sonho Não me culpe, ninguém pode me amar Sou insensível, ladrão vara Sou tão útil, mal entendido! Estreio, estreio meu Há alguém pior que eu Venha ao mundo de vilões De vilões Sou podre até o osso Sou podre até o osso Sou podre até o osso O que eu mais queria Não sou como a criança Da vida do calado Sou podre até o osso Sou podre até o osso Conspiradora, aberração Eu sou a feliz Mas consigo ir lá Eu sou traíra Já apunhanei Sem amizade Tô nem aí Desagissada Sou piriguete Eu magoei Seu coração O seu passado Pode esquecer Só digo que Ainda não viu nada Espelho, espelho meu Há alguém que eu De vilões TV World TV World Sou podre até o bolso Sou podre até o bolso O que mais queria Dançou com uma pensada Por cá ao lado Sou podre até o bolso 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 O que mais queria Dançou com uma pensada Por cá ao lado Sou podre até hoje, sou podre até, sou podre até hoje